Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinoplo, Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada, é isso aí O seu canal preferido, o canal mais familiar de caminhonetes do Youtube E eu diria que é um dos mais familiares do Youtube, moçada, no âmbito geral O que vocês acham? É só você ver aí, nossas famílias participam conosco As crianças assistem o BDA, as rádio patroas, moçada, que são as esposas Que é novo no canal, quando eu falar rádio patroa, estou se referindo às esposas dos nossos inscritos Também assistem o BDA 4x4 Esses dias eu falei com um casal da Bahia, o senhor me ligou Aí a esposa dele pediu falar comigo e conversamos ali Rapaz, BDA é o canal mais familiar do Youtube, beleza moçada? E para começarmos um vídeo 4x4 com aquele gás Vocês já sabem, quando eu estou com o meu indefectível boné vermelho É sinal que vamos falar de Mitsubishi Para a alegria dos Mitsubishi do canal, é isso aí Pajero Sport, moçada, motor 4D56 VGTI Eletronic Turbina de geometria variável Muito bem moçada O VGTI, está vendo aqui, está em inglês É a sigla em inglês, é a sigla em inglês, moçada VGTI Isso aqui em inglês, variable, geometric, turbo, injection, electronic Entendeu? Ou seja, turbina de geometria variável com injeção eletrônica Ou semi-eletrônica, que é o caso aqui, tá? Não é uma injeção eletrônica, é semi-eletrônica Aquela turbina, que eu falei para aquela bomba injetora, que eu falei que dá problema Esse cliente aqui, moçada, ele era de Sinop, foi para o Paraná, ficou uns anos lá E voltou para Sinop novamente E sempre foi cliente nosso aqui Inclusive, mesmo no Paraná, quando ele vinha aqui para o Mato Grosso, trazia o carro aqui para fazer revisão E essa bomba deu problema lá no Paraná E lá ele achou um bombista que mexe com essa bomba semi-eletrônica aí E ele falou que ficou bom e barato Ou seja, moçada, temos mais uma opção Eu falei que era só em Goiânia, né? Então, no Paraná tem mais um profissional que mexe com esse modelo de bomba Moçada, muito bem O que vai ser feito nesse carro aí, Netão? Nessa caminhonete Nessa caminhonete a gente fez um vídeo, como vocês acompanharam o canal aí Um vídeo de troca de turbina A turbina quebrou no meio, certo? A gente mandou trocar, enfim Só que quando a gente botou a turbina nova A gente descobriu que a pressão do óleo está baixa A gente foi medir a pressão do óleo, baixa a pressão do óleo Liguei pra ele, expliquei tudo o que implicava a pressão do óleo está baixa Aí o cliente falou assim, tá bom Tira fora e fazer orçamento Então, mas moçada A princípio Aqui não será nem uma meia sola nesse motor Nem, não será nem meia sola Será a troca da bomba de óleo E das bronzinas Nesse motor aqui Troca de bomba de óleo e bronzina Beleza? Então a gente vai remover esse motor fora Aí você já conhece o nosso protocolo Vamos remover o motor Lavar esse cofre do motor Então dá uma olhada, moçada Como é que está esse cofre do motor aí Olha aí, ó Tá vendo? Dá uma olhada como é que está A gente vai tirar ele fora Lavar o cofre Lavar o motor Trocar a bomba de óleo Trocar o bronzinamento Corrigir Porventura os vazamentos Os pontos de vazamento Que já tem no motor Lavar o motor Voltar ele para o lugar Com a turbina nova Beleza, moçada? Positivo, moçada? Então é isso aí Então, vídeo de Mitsubishi Fazendo troca de bomba de óleo E de bronzinamento Então, mas isso não se faz Você tem que fazer o motor e tal Moçada, o motor está funcionando bem A gente mediu a pressão do óleo O cliente está ciente disso Eu não vou dizer para vocês Que é um serviço sem garantia, moçada Não é que é um serviço sem garantia O que a gente vai fazer A gente vai fazer bem feito Mas é um serviço Para melhorar A lubrificação do veículo Então Ele tem que ver Que nós não estamos fazendo motor E nesse caso aqui Como vai melhorar a lubrificação Vai melhorar a pressão interna Da lubrificação do motor Eu não vejo nada Que possa agravar Como é possível Vai falar, ah, mexeu nisso Estragou outra coisa Não Vai melhorar Nesse caso aí Vai melhorar a situação do motor Beleza, moçada? Então vocês vão acompanhar agora Troca de bomba de óleo E troca do bronzinamento Do motor 4D56 Numa Mitsubishi Pajero Esporte, moçada Que ano que esse carro aí, moçada? Se eu não me engano, 2008 Beleza? 2008 2009 Depois eu vou ver o ano certinho dele Beleza, moçada? Aproveita para dar aquela bicada sensacional no like Se inscrever no canal se você não for inscrito Compartilhar nas suas redes sociais E como diz as emas, ativar o sininho Beleza? Quando você ativa o sininho Você acontece uma mágica Você recebe todas as notificações Do nosso canal Do seu celular, tablet ou computador Positivo, moçada? Tamo junto Tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô 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 Moçada do BDA 4x4 Flashdance Veja ele, desmontando o motor Da Pajero Muito bem, moçada Olha a correia dentada desse motor Dá uma olhada aqui Ainda bem que a gente abriu Ela tava na quilometragem ainda Mas olha só isso aqui, moçada Olha como Tava com o óleo já grudado nela Tinha vazamento Olha, ó Minha mão como é que ficou Olha Olha o óleo brilhando na minha mão aí, ó Tava encharcada de óleo lubrificante Correia dentada As duas, né? As duas correia dentada Tava encharcada Olha isso aqui Olha aí Olha aí, moçada Então, como vocês viram Como esse motor saiu do carro Lá da caminhonete Olha a diferença agora, moçada A lavagem que o Fastnag Já fez no motor Agora a gente vai fazer o que? A desmontagem tá quase pronta Vamos rapar essas juntas velhas E vamos trocar as bronzinas E bomba de óleo, moçada É isso aí Netão, mas isso não se faz Netão, mas isso não sei o que Moçada, fiquem tranquilos Tá tudo sob controle A gente sabe o que a gente tá fazendo, beleza? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram A gente vai trocar essa junta Os setentores que estão com vazamento Tá aqui, ó A bomba de óleo é essa peça aqui Essa é a bomba de óleo Será trocada A gente vai tirar fora aqui do Tiro eixo balanceiro fora Troca a bomba de óleo Esse conjunto completo aí, ó Aqui, ó Bem aqui assim É onde preso o alternador, ó O alternador fica preso aqui, ó Então vai ficar preso aqui na bomba de óleo Aí vamos lavar todas essas peças aqui Essas peças serão todas higienizadas Devidamente lavadas Olha os parafusos, moçada Olha como é que os parafusos saem do motor Olha aí Tudo sujo de óleo, tá vendo? Vamos parar tudo aqui, ó Tudo sujo de óleo, ó Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar Pra voltar O tensionador tava arrancando também Nossa engrenagem aqui, moçada, tá vendo? Ela desgasta bem aqui, ó Tendo esse risco no meio aí, então Esse desgaste É bem aqui que o retretor fica preso, ó Então é preciso trocar É preciso trocar essa peça aqui, ó Tem que trocar ela E parece que o Zé Baixinho passou por aqui também, moçada Olha aí Tendo esses riscos aí Pois é Se quiser Baixinho passou por aqui também Mas tem que levar a bomba de óleo Tem pra vender, moçada Então é isso, moçada Vamos trocar Essas peças Fazer uma Não chega nem a ser uma sola, moçada Nesse motor aqui Vai ser só troca de Bomba e bronzinamento, beleza? E aí E dá um talento nesses vazamentos Que vocês estão vendo aí Esse vazamento pegou nas correias dentadas Enfim Beleza? Positivo, moçada? Dá um bicada no like Que é vídeo de Mitsubishi Esse é o famoso motor 4D56 Aquele motor que eu sempre falo pra vocês Infelizmente Não é um motor Que a gente pode falar assim De resistência Mas bem cuidado, vai bem Tanto é que esse motor aqui Já tem uns Esse motor foi trocado uma vez Nessa caminhonete Esse motor Esse motor nela já tem seus Oito anos, eu acredito Que já tá aí Rodando Original Só mexendo na bomba Beleza, moçada? Então assim Tu também vai do pé Mas Não é um motor que aguenta desaforo Mas bem cuidadinho Vai embora Falou, moçada? Moçada do BDA 4x4 Olha aí O motor da Pajero Foo Com a buchada aberta Moçada Com as tripla pra fora Moçada Dá uma olhada aí Olha o bronzinamento Moçada Olha aí Todo riscado Essa bronzinha Essa bronzinha Essa bronzinha Essa bronzinha E essas duas aqui São as piores Essa E essa Tá vendo? Esses riscos Esse motor E esse tal Vira-brequinha Logo logo Olha o barulho Eu vou passar a unha Escuta Ó Escuta Esse guia Impressionante Impressionante Então pessoal Realmente O problema Aqui A bomba de óleo Moçada Ela mantém O fluxo Entendeu? O que faz A pressão É o bronzinamento E olha como é Que tá esse bronzinamento Todo Irriscado Todos esses riscos Moçada Aqui nas bielas A gente não tirou ainda Mas Vamos dar uma olhada Aqui a pouco Todos esses riscos Com certeza Faz a bomba Ter pouca Baixa pressão de óleo Então Ainda bem Que a gente Mediu A gente descobriu Antes Sabe por quê? Porque daqui uns dias Que essa turbina nova Ia dar algum problema Nesse motor Daria algum problema Olha aí Então Agora Tem que fazer O que aqui Moçada Jogo de bronzina Novo Poliu o virabrequim E Bomba de óleo nova Vai ficar Nota 10 E aquela peça Que eu mostrei No começo do vídeo O A engrenagem Da bomba de óleo Beleza moçada Aí Para os mitos Bicheiros Do canal Motor Motor 4D56 Quando o óleo Quando o óleo novo Bate aí Ele já pega Essa sujeira Então é isso aí Agora Troca de bronzina Moçada Serviço de revisão Do motor Troca de bronzinamento E bomba de óleo E bomba de óleo Beleza É isso aí Moçada Do BDA 4x4 Motor 4D56 Realizando troca De bronzinas E bomba de óleo Moçada Vocês viram aí Como riscou O bronzinamento Do motor Aqui o flash Neck Já deu um talento Moçada Dá uma olhada aí Lembra como estava Preto aqui Deixa eu ficar pra cá Lembra como estava Preto de óleo Ali Dá uma olhada Como está a parede E vou resumir Com duas palavras Parabéns Lembra como é Que estava Essa parede Que eu mostrei Tudo cheio de óleo Moçada Então Já deu uma lavada Já tirou fora Esse aqui Moçada Seria o flux Mas Daria certo Mas quem vai fazer Um serviço De desmontar Um motor Para fazer flux Não precisa E claro Num flux Como esse Mesmo que fosse Só o flux Teria que fazer A troca de bronzinas E bomba de óleo Certo Nesse caso aqui A gente está fazendo Essa troca preventiva Preventiva não Troca corretiva O carro estava Com a pressão Muito fraca E as bronzinas Você vira Como estava Arriscada Com certeza Deu problema Então a gente já fez Aqui ó Dessa geral Embaixo Tirou aquele óleo Velho Tá tudo pronto Para receber O virabrequim Olha o virabrequim Aqui moçada Dá uma olhada Foi da retífica Né E Tá pronto Aqui Para receber Só que o virabrequim Moçada Ele é 025 Tá Tá vendo 25 aqui Como o nosso amigo Da retífica Ele escreveu A medida Aqui E não Espirou A tinta Secar E colocou Prático Em cima Borrou A medida Mas ele já Me falou Por telefone Mas dá Pra ver Que é 025 Tanto mancal Um M Aqui 25 E um B Aqui 25 Então bronzina de mancal E bronzina de biela Passou a ser 025 As medidas do motor Certas medidas Que são necessárias Que na retífica Moçada É assim ó Aqui Nessas peças De desgaste Elas Como desgaste Irregular Como naquela bronzina Você viu Que tem lugares De maior profundidade É necessário Também Fazer um Deixar plano Deixar retinho Deixar de forma Essa superfície Também reta Alguns casos Você só pula O vidro lequinho E fica bom Mas dependendo Do desgaste Foi tão profundo Que só tirando Um pouco de material Que vai ficar Uma superfície plana E isso Se faz Através Dessas medidas Que no caso Que é 025 Né Então Ou seja Baixou aqui Da medida Standard Baixou Tirou 025 milímetros De diâmetro 025 É uma É uma medida De segurança Passou disso Aí teria que trocar O virabrequinho Certo Nesse motor 4256 Aí Já seria interessante Fazer a troca Do virabrequinho Se por acaso Passar de 025 Até 025 Eu monto Passou disso Aí troco O virabrequinho Para voltar A ser standard Beleza moçada Então é isso aí E aí Quando você passa A medida Para 025 Do virabrequinho Já tem a bronzina Para vender Na mesma medida Que aí Ela é mais fina Né Ou melhor Ela é mais grossa Do que a standard Que aqui Perdeu material Então essa Perca de material Aqui Para deixar A peça Excêntrica Para deixar a peça Com a circunferência Perfeita A gente compensa Na bronzina É por isso Que tem a bronzina 025 Ela é mais Espeça Que a Standard Ou medida Original Beleza moçada Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Então é isso aí Já foi pedido As peças Agora E vamos Quando o estilo Chegar as peças A gente começa a montar Esse motor aí Com a buchada Para cima E olha só moçada A vantagem De tirar o motor Fora Coxinha quebrado Também Claro Dá para ver O coxinha no lugar E esse carro Também dá para trocar Com o motor No lugar Mas quando você Tira o motor Por fora Você consegue Resolver Essas pendências De forma mais Fácil Beleza moçada Falando nisso Vamos ali olhar O cofre do motor Como que ficou Como que ficou moçada Olha que beleza Moçada Olha que beleza Aí ó Lavou Você lembra Como é que estava Isso aqui né Como estava Esse cofre Antes Pois então Agora lavou tudo Tirou todo aquele óleo Que velho Que escorreu por aqui Ó Escorreu Olha o velho Por aqui Por ali Em cima do diferencial A gente fez aquela Como a gente chama Aqui Deu o talento No cofre Do motor Para colocar Esse motor novo Corrigido Esses vazamentos Colocar aí Para que não aconteça De ficar Um vazamento Antigo Pingando Incomodando o cliente E a gente vai saber Se parou Ou não O vazamento Já expliquei Para vocês Várias vezes né Mas é isso aí Cofre do motor limpo E agora vamos Chegar as peças E encaixar o motor No local Aqui Beleza moçada Fazer a Religação Do motor Estava encerrando O vídeo Recebi ligação Então isso aí Moçada Do BDA Mitsubishi Serviço de Mitsubishi Moçada Motor 4D 56 Moçada do BDA O seu canal De caminhonete Classe A Moçada Tem um inscrito Que falou assim Ô Neto Você é uma gente De rapaziada Moçada não Mas esse moçada Não é de moça É de moço Moços né Ô moçada É um monte De rapaz O que acontece Eu estava pensando Dá uma ideia Para mim então aí Para a gente Ter essa comunicação Entre nós aqui Galera é muito batido Todo mundo fala galera Rapaziada Como ele deu ideia O que vocês acham Meu povo Alô meu povo Do BDA Segura O que vocês acham Alô meu povo Meu povo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Fala aí Dá uma ideia Para mim aí Para me chamar vocês aí Filhotes Filhotes da águia Não né Não Não Pensa em alguma coisa Fala aí Moçada Flash Negra Está montando O motor Da Fajero Sport O famoso 4D56 Olha aí ele Moçada A elegância A destreza Dos movimentos A paciência Em encaixar Cada pecinha No seu devido lugar Com qualidade Zelo E dedicação Usando as peças Corretas Torque Ferramentas Esse é o Flash Negra Né Flash Negra Aí moçada Motor 4D56 Bronzinamento No lugar Deixa eu ir Deixa eu passar um pouquinho Fazendo Deixa eu Deixa eu te atrapalhar Aqui Ó moçada Está aí o motor No lugar agora Se é do lugar Não Bomba nova Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Bronzinamento Pronto Novo Tudo novo Certo A parte de bronzinamento Devidamente Torqueado Bronzinha de mancal Bronzinha de biela Moçada Deu uma dificuldade Pra achar Essa bronzinha De mancal Sem aba Que é aquela Que vai vale de encosto 025 Da male Moçada Deu uma dificuldade Só tinha Marca pé de rato Só E aquela Que vocês já sabem E aqui moçada Essa bomba De óleo nova Olha o tamanho Da bomba de óleo Do motor 456 Olha o tamanho Esse módulo Todo aqui Vem aqui Tudo isso aí E aqui moçada É preso O alternador Do veículo Já peguei Algumas L200 Com esse buraco Gasto aqui moçada Ele com o tempo Vai gastando Isso aqui ó E dá uma dificuldade Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa que eu sempre Explico em vídeo Talvez não dá pra entender Tá vendo aqui A bomba de óleo Por que que eu não gosto De trocar no lugar Por causa disso aqui ó O cárter Ele vem Pelo bloco Aqui ó E passa aqui Na bomba de óleo Bem aqui ó Se você deixa o motor No lugar Daqui Pra trás O cárter Vai ficar com a cola Silicone velho Com a cola antiga Com vazamento Com tudo Contaminado com óleo Daqui Pra frente Vai ficar O silicone novo Essa junção aqui moçada Não vai fazer E com o tempo Vai dar vazamento aqui ó E a única maneira De fazer um silicone novo No cárter É removendo o motor Por isso Que esse tipo de serviço De motor Eu gosto de tirar De tirar fora Remove o motor Faz esse Dá esse talento aqui E troca a peça Beleza moçada Eu sei O Zeba Ele dá conta De fazer no lugar Mas o Zeba Ele não é referência Pra ninguém Beleza moçada Que como eu falei No vídeo de sábado O Zeba moçada Ele não tem noção Da Do profissionalismo Que é preciso fazer o motor Ele não tem noção Das consequências Dos atos Certo Ele não tem noção Ele não consegue prever Se eu fizer isso Vai acontecer aquilo Entendeu E aí Faz esse serviço Mais barato Com o motor no lugar Não cola moçada Não cola O silicone velho No novo ali Quando o Alex For botar o cárter No lugar Vocês vão entender Melhor ainda Essa questão Que eu sempre explico Por isso Que quando eu faço Revisão de motor Eu gosto de estourar De lugar Por mais que o Zeba Ele venha falar Que não precisa Mas aqui é assim Beleza moçada Tanto aí Motor 4D56 Bomba nova Bronzinamento novo Não é nem uma meia sola Moçada Aqui é só uma troca De bomba de óleo Bronzinamento E aproveitou né E já deu aquela lavada No motor Já corrigiu Diversos pequenos vazamentos Que tinha Em volta do motor E aquele talento Moçada É isso aí Bicada Nesse like Que vídeo De Mitsubishi Aí pra galera Dos 3 diamantes Tá no ar Pajero Sport Fazendo Revisão Do motor Trocando Turbina Bronzinas E bomba de óleo E aproveitando Moçada Que o ar Tá aqui Esse carro Tinha um barulho Na coluna De direção Moçada Então a gente já removeu A coluna De direção Fora E já fizemos O reparo Tem um rolamento Lá na saída Na parede Corta-fogo Que folga Moçada Esse rolamento Folga e bate Que é uma beleza Então a gente já removeu A coluna E já trocou Esse rolamento Moçada Fica bem aqui Esse rolamento Atrás dessa capa Aí A gente já Tirou Fora a coluna De direção E já trocou O rolamento Flash Neg Tá rápido demais E daqui a pouco Vamos desmontar O painel Vamos dar Uma talento Aqui dentro Para limpar Esse painel Tirar um barulho Ali no meio Enfim Daquele talento Para o cliente Claro Que agora Moçada O que acontece O carro já está aqui Há alguns dias E o cliente precisa Do carro E hoje é sexta-feira Estamos numa sexta-feira Eu não sei Se dará tempo Ele vai querer o carro Para amanhã Mas enfim Hoje a gente consegue terminar Esse carro Para fazer essa parte Do painel Aqui Já está quase desmontado Aqui Acabar de desmontar E limpar Para ele Beleza moçada Então esse Pageiro Sport Fazendo revisão Do motor Troca de turbina Troca de bronzina Bomba de óleo E também Já aproveitou Trocou o rolamento Com direção E talento Por dentro Do carro Moçada Moçada do BDA O seu canal De caminhonetes Classear Aí moçada Agora com o motor De cabeça Para baixo Pronto Pescador no lugar O defletor Do óleo Aqui No cárter Está vendo Essa face Aqui Essa face É onde apoia O cárter Quando você Não remove O motor Que eu expliquei A bomba de óleo Novo Aqui Essa porção Aqui É a bomba De óleo Está vendo O cárter Vai ficar Daqui Para trás Com cola Velha Silicone Velho E daqui Para frente Com o novo Que você vai dar Para instalar Por isso Você tira o motor Tira o cárter Fora E coloca Uma cola nova Olha a cola Aqui O flash Neg A cola nova Interista Está vendo Uma cola nova Inteira Da superfície Do cárter Agora você Cola No motor Com a cola nova Por toda A borda Ali A superfície Do cárter Aonde vai Fazer a vedação Do motor Está vendo Moçada Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Essa é a vantagem Que eu tento explicar Para muitos clientes Tem Zeba Que faz Moçada Tem Só que fica vazando Sabe aquele motor Que fica com merejadinho Aqui Um merejadinho Ali É isso aí Agora eu removi Todo aquele cárter Aquele silicone Velho Tudo removido Com O silicone novo No lugar Vocês perceberam Em alguns lugares Silicone cinza E alguns pretos Aquilo que eu falei Até o serviço Tem que ficar bonito Moçada Agora o flash Parafuso Da esse tempinho Ali Para dar essa curada No silicone Né Ele dá essa curada No silicone Aí Em alguns minutos Depois a gente aperta Tá feita a junta Moçada De silicone Beleza Então é isso aí Moçada Do BDA O canal De caminhonetes Classe A Esse suporte De motor Ficou bom Moçada Você movimenta O motor Aqui pela manivela Tá vendo De cabeça Para baixo De lado Do jeito Que você precisava Trabalhar Olha a diferença Aí moçada Remoção Do motor Faz um Dá um Talento No motor Moçada Olha a concentração Do flash Neg Moçada Agora é hora De fazer O seu nome Flash Neg Garrado Na orelha Do motor 4D56 O temido Motor 4D56 Mas não Para o flash Neg Este homem É 80 quilos De pura coragem E profissionalismo Sim moçada Trinta anos De idade Quinze anos De águia Um profissional Renomado Internacionalmente Desconhecido Né Meditec Abaixo Moçada Agora Ele estava Cantando Um monte De música Aqui Estava Ou não Estava Milionário Aí Começa A câmera Como é Que ele Faz Fica Quietinha Moçada Moçada Do BDA O canal Classe A Vocês viram 10 mil e 10 segundos Da concentração Do Flash Neg Montando O motor Moçada Vocês viram Aí Que habilidade A chave A ferramenta Com uma extensão Do seu corpo Não tem aquele Personagem Robocop Pois é O Flash Neg É o Mecânico Cop Não É o Robô mecânico Eu sei lá Que Robocop É o Robocop Cop é tira Em inglês Então tem que colocar Robô Mecânico Robô mecânico Olha aí Moçada Motor montado Corrinha dentada Nova Tensionada Tensionador Novo Bomba de água Também Nova Guarnições Trocadas Olha como é que ficou Moçada O motor Lavado Vedado Que também Fazer aqui Moçada De vedação A gente fez Tá Retetor do volante Traseiro Trocado Pera aí moçada Tá com a luz Apagada Só um momento Vamos ligar o farol Aí moçada Do BDA Agora tá com o farol Assim Luz alta Luz alta Olha aí moçada Retetor Do volante Trocado Montado com graxa azul Moçada Montado aí Com auxílio Da graxa azul Para lubrificar o lábio Para lubrificar o lábio Ali ó Para na primeira parte Essa graxa azul Moçada Qual que é a função dela Além de ajudar A auxiliar Na aplicação do retentor Também na primeira partida Não vai estar seco Ali A superfície Entendeu Que se eu vira brequinho Ele vai ficar rodando Ali ó Então moçada Do BDA Motor da Pajero Esporte Já está Noventa por cento Montado E vou resumir Com duas palavras Parabéns Aqui o cárter Como eu falei Para vocês Olha o cárter Aí ó Olha o silicone Moçada Tá vendo Aí sim Como eu repito Se você faz No lugar Esse silicone Novo Da bomba Aqui Até aqui Mais ou menos Daqui para lá Ficaria o silicone Velho Daqui para frente O novo Bem aqui assim Ia dar vazamento Ah eu faço Não dá vazamento Beleza David Copperfield Beleza Se não para nós Então aí Mas e isso aí moçada Protocolo Aqui não é nem a minha Só óleo de motor Moçada Foi só Realmente Que eu já falei No vídeo Somente troca Da bomba de óleo E bronzinamento Do motor Foi quase um serviço Daquela Anja Preventiva De troca de bomba Mas nesse caso Que precisava trocar Estava muito fraca Então é isso aí Moçada do BDA Moçada do BDA O canal de caminhonetes Classe A Moçada Olha aí o motor O motor da Pajero 4D56 já está devidamente Assentado No cofre Vocês acompanharam aí A nossa O serviço todo A turbina Está aqui Pronta Já no lugar Está vendo ela aí Seu devido local de trabalho Motor está sendo instalado Como eu sempre falo Para vocês Todo motor Tem quatro tipos De instalação A mecânica A elétrica A eletrônica E a hidráulica A mecânica É essa Do parafusamento Do motor No chassi Carroceria A elétrica É a parte de Energia Alternadores Bateria E a eletrônica Nesse caso De monitoramento Do motor E a hidráulica Óleos Fluidos Água Enfim E a primeira A ser feita É a Mecânica Já está no lugar O motor E o Flash Neg Está acabando De fazer As As instalações E as devidas É As devidas Instalações E encaixes Do motor Combinado moçada Então é isso aí Motor Já está no lugar Daqui a pouco Partida inaugural Moçada Do BDA 4x4 Olha aí Moçada O painel Da Pageiro Esporte Vai ser Desmontado Moçada Moçada Você sabia Que o pessoal Para voltar A quilometragem Tem que tirar O painel Fora Então É o que Muito Bicho Fazia Antigamente Ela lacrava O painel Está vendo Está lacrado Aqui O painel Está lacrado E lá Na travessa Na alma Do painel Aqui atrás Aqui Por trás Que tem a alma Do painel Onde monta Toda Essas Carenagens Aqui Do painel Enfim E aí Tem um Láquio Está vendo Se esse Láquio Chegasse A concessionária Se tivesse Rompido Esse carro Perdi a garantia Automaticamente Sabiam disso Aí galera Da Mitsubishi Gostaram Dessa Informação Aí Wikipédia Não Como é BDA Falou Vamos tirar Aqui agora Para limpar O painel E dar Um talento Aqui No 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 painel Da nossa Pagerona Aqui Beleza Moçada Bora lá Momento Zeba A gente Foi fazer Regulagem De válvulas Aqui Na Pagero Moçada Está fazendo A revisão De motor Flash Neg Está ali Agarrado Na orelha E olha Quem descobriu Moçada O Zeba Passou Por aqui Esse Aqui Esses Esses Não Esses São Os Parafusos Regulagem De válvulas Certo Muito bem Olha aqui Moçada Uma Coisa Está vendo Essa Partilhinha Aqui Na ponta Com esse Plastiquinho Essa Partilhinha Aqui Pois é Você acredita Que o Zeba Montou Sem eles Não Tem Nenhuma Partilhinha Olha aí Todos Sem a Partilhinha Todos A gente Foi fazer Regulagem De válvulas Aí Tinha os Parafusos Que estavam No final Que não Tinha mais Regulagem Que tá acontecendo Tirou Pra ver Que tava Acontecendo Aí Ó O Zeba Em algum Momento Da vida Desse Carro Regulou Válvulas Tirou As Partilhinhas Porque Fica Melhor Com Certeza Ele Falou Assim Não Não Precisa Não 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 Precisa Não Isso Aí É Melhor Sem Ele Tira Beleza Moçada Do BDA Momento Zeba Aqui Pajero Pajero Revisão No motor Moçada Troca Vocês Acompanhar O serviço Aí E descobrimos Que o Zeba Deixou Suas Marcas Deixou Sua Seu Rastro Suíno Aqui Marcado No motor Do nosso Cliente Moçada E a gente Descobre Esses Defeitos Colocados Moçada É inexplicável Como é Que o Zeba Não regula Moçada Ó Tá aqui Montado Todo Montadinho Aqui Agora Pronto Fechou Aqui A Comando De Válvula Os Parafusos Moçada Não tem Explicação Né O Zeba Tem explicação O Zeba Vamos pensar Por que Que ele não Trocou Parafuso Por que Que ele não Colocou Os Parafusos Corretos Por que Que ele não Engolpou Do carro E falou Assim Olha Preciso De Oito Parafusos Regulares Por que Ele não Falou Isso O Dono Eu pedi Que o Dono O Dono Autorizou Trocar Chamei Ele Certo A gente Foi regular As válvulas Dessa Camionete Quando a gente Foi regular A válvula Não dava Regulagem Tinha Parafuso Que estava No último E não dava Regulagem Tiramos Para o avião Tiramos A falta Para ver O que está Acontecendo Descobri O que vocês Viram Ali Que eu Mostrei A falta Das pastilhas Do parafuso Chamei o dono Do carro Mostrei Para ele Expliquei Ele falou Não Arruma Isso aí Para mim Pelo Meu Deus Por que Que o Zeba Não faz Isso Moçada Eu não entendo A cabeça Do Zeba Eu não entendo O cara Tem que arrumar Mostra para a pessoa Se o carro Está faltando Pé Está errado Enfim Mas agora Essa coisa Do Zeba Moçada O Zeba Ninguém entende A cabeça dele Agora está pronto Está corrigido Parafuso Do regulador No lugar Tudo certinho Já estamos Na parte final Do serviço Daqui a pouco Damos aquela partida Inaugural Ou final Inaugural não Esse carro já andou Já foi para lá Já estamos fazendo Os ajustes Finais do motor Beleza moçada É isso aí Mitsubishi Pazgero Sport Motor 4D 56 Troca de bronzinamento Troca de turbina Troca não Remanufaturamento Da turbina Moçada A turbina Foi remanufaturada Serviço Pronto Moçada Está aí montado Pronto Já andou Já fomos em Santa Carmen Com ela Já fizemos A nossa volta Inaugural E já está Pronta para Entregar para o cliente Moçada Olha o interior Como é que ficou Moçada Olha o painel Limpo Né moçada O painel Como é que estava Sujo Todo empoeirado Então ó Limpamos o painel Trocamos o rolamento Da coluna De direção Limpamos aqui Os dutos E montamos aqui Fizemos o talento Do cliente Por dentro Do carro Para o cliente Beleza moçada Moçada Do BDA Então é isso Para a galera Do Para a turma Da Mitsubishi Netão Netão Você não vai dar Partida Nesse carro Netão Aí vocês ficam Falando Ah Netão Vamos dar Partida Então moçada Vamos escutar Melodia E a chave Não está aqui Só porque eu falei Que ia dar Partida Estou olhando Aqui moçada A chave Não está aqui A gente dá Partida nela Mas enfim Está pronta Moçada Está pronta Deixa eu procurar A chave Ali E nós já Voltamos Só um momento Vamos escutar A melodia Do motor Mitsubishi Vai lá Missi É muita Melodia Aí moçada Do BDA Motor Da Pagirão Montado Dá uma olhada Que beleza Funcionando Vocês acharam Que é o caminho Da partida O DIMOS O próprio DIMOS Ele tira a onda Moçada Moçada Vocês sabem Quem está no apoio Tec desse vídeo Aqui Sabe quem está Apoiando Esse vídeo Ele Moçada O BUSO E aí Moçada Do BDA Vídeo De Mitsubishi Pronto O Caminete Está pronto Montada Revisou o motor Como vocês acompanharam A história dela Moçada Começou com uma troca De turbina E como um serviço De turbina Ou melhor Terminou como Troca de bronzinamento De bomba De óleo Do motor Moçada Esse tipo de serviço Aí Eu sempre fazia Antigamente Naquelas caminete Mais antiga Meu pai fazia no caminhão Dele Para dar uma sobrevida Do motor Trocava o bronzinamento Isso é até normal Vamos dizer assim Agora Está pronto Deixa eu me afastar Um pouco ali Moçada Para Para a gente Estão trabalhando ali Beleza moçada Gostou do vídeo aí Boné vermelho Significa que é Vídeo de Mitsubishi E assim Vamos encerrar Mais um BDA Gostou do nosso serviço Moçada Gostou do nosso protocolo Peça uma nota Para a gente aí Então Se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal Ajuda nós E fortalecemos A nossa Família BDA Que aqui moçada A nossa família Participa O BDA É o canal Mais familiar De caminhões Do YouTube Isso eu garanto E para encerrar Com a maior Classe A Já que o BDA É o canal Classe A Nada melhor Que a mensagem Das gêmeas A mensagem mais Classe A do mundo Que é das gêmeas Gente O canal de Anete Está bombando E mais de 10 mil inscritos Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Deixa o seu abraço Tchau Não, agora sim Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Abraço